O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desembarcou hoje na Itália para o que chama de começo de uma jornada para debater a taxação dos super-ricos no mundo. A agenda inclui o encontro com o Papa, como informa o correspondente em Roma, Diego Mezzogiorno. O primeiro compromisso na Itália foi com o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, na Embaixada do Brasil em Roma. O encontro, pontos comuns entre Brasil e Espanha. Um deles coloca os grandes bilionários na mira. A taxação das grandes fortunas, que seria uma possibilidade de cobrar impostos de modo mais igualitário, além de financiar o desenvolvimento dos países pobres. Também discutiram a criação do Fundo de Prevenção a Catástrofes Climáticas Futuras. Ambos concordam com a importância de finalizar o acordo Mercosul-União Europeia. Para Haddad, não haveria risco para a retomada da proposta feita pelo governo Lula de reindustrialização brasileira. O Brasil tem condições de oferecer para o mundo vantagens competitivas que poucos países têm ao seu dispor. Montadoras europeias estão no Brasil, empresas italianas, portuguesas, espanholas, alemães estão no Brasil, suecas estão no Brasil, de muito tempo. E elas não diminuíram o investimento no Brasil, estão aumentando o investimento no Brasil. Então não é porque você vai ter um acordo de cooperação que você vai pender para um lado. Por isso que o presidente também mandou reabrir os termos do acordo, para serem repactuados. Então eu acredito que sim, é possível um acordo em termos equilibrados entre os dois blocos. Amanhã, antes de voltar para Brasília, Fernanda Haddad terá um encontro privado com o Papa Francisco, onde o ministro vai apresentar a proposta de diminuição do endividamento dos países mais pobres do planeta e com destaque a proposta de taxação dos super ricos.